Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishon! Hoje finalmente a gente vai seguir com o quadro que eu prometi há muito tempo pra vocês, eu vou continuar de onde o anime One Punch Man parou na segunda temporada e contar tudo o que vai rolar. Nesse vídeo de hoje veremos o primeiro episódio de One Punch Man na terceira temporada usando mangá. Já lembrando que pra esse quadro continuar eu conto muito com o apoio de todos vocês e vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes pro próximo vídeo, fechou? Então já deixa o seu gostei aí embaixo que isso vai me ajudar demais. Ah e não esquece, se você for novo aqui no canal não deixa de se inscrever e se você já for inscrito, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu, sério, ele vem fazendo isso e eu não sei porquê. Mas agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Após o Saitama derrotar a Centopeia Anciã, tudo ficou bem calmo. A associação de heróis acreditava que a destruição da cidade seria inevitável. Eles não pensavam que alguém era capaz de um ataque tão poderoso que aniquilaria completamente o corpo gigantesco daquele monstro e simplesmente assim a Centopeia foi simplesmente destruída sem deixar nenhum rastro. Pra eles mesmo isso sendo muito difícil de acreditar, era lógico, só existia uma pessoa capaz de fazer isso. Que sorte da associação de heróis ter o King do lado deles, é claro. Mas é claro que além da Centopeia Anciã, outros problemas existiam ali. O caçador de heróis ainda estava vivo e parece que o Silver Fang tinha fracassado em o pegar. Então nesse momento eles precisavam bolar algum plano, afinal a efetividade da associação de heróis levará a um duro golpe se os heróis continuarem sendo caçados dessa maneira. Eles não podiam mais classificar Garou como humano. Agora ele já era realmente um monstro. Agora ele seria um monstro de nível desastre, dragão. Obviamente alguma coisa estranha havia acontecido ali. Afinal Garou era humano e como assim ele não tinha sido derrotado pelo Silver Fang? Muitos na associação acreditavam que aquele herói havia pegado leve. Alguma coisa devia ter acontecido. Mesmo assim todos acreditavam no Bang, afinal ele feriu Garou mortalmente. E a possibilidade de um desses dois estarem do lado da associação de monstros é praticamente nula. Mesmo assim todos precisavam de uma solução. Eles precisavam invocar Blast. Qual seria o motivo do herói de mais alto nível estar inativo? Eles não sabem nada sobre ele, não sabem seu nome. Apenas que ele é um herói, isso é ridículo. Então a associação de heróis em peso só tem uma resposta sobre isso. O Blast não segue ordens de ninguém. Ele age apenas quando quer e se recusa a ser controlado de qualquer forma. Ele odeia a atenção e ele não dá nenhuma informação sobre onde está. Mas pelo seu poder ele ganhou um status especial na associação de heróis. E mesmo assim, se alguma coisa acontecer com a humanidade e ele realmente for necessário, com certeza o Blast vai agir. Mesmo assim algo extremamente importante não estava sendo levado em conta nessa reunião. O filho de Narik-san. Ele havia sido sequestrado e mais de 24 horas tinham se passado. Então por qual motivo a associação de monstros ainda não foi atacada? Obviamente com essa pressão eles precisavam fazer algo. Eles garantiriam que agiriam imediatamente. E nesse instante um homem chamado Sekinger aparece. Ele será o comandante da missão de resgate. Então parece que aqueles que irão resgatar todo mundo finalmente chegaram. Tatsumaki aparece ali dizendo. Vocês estão planejando coisas de novo, não é? Parem de perder tempo. A gente que vai vencer. Nós somos os mais fortes. Junto a ela também tínhamos o Piggold e o Super Alloy da Archime. Eles estavam ali para enfrentar a associação de monstros. O Imperador Criança também estava ali tentando descobrir onde ficava a associação. Ele pesquisava com todo afinco possível. Mesmo assim, mesmo ele tendo colocado vários bots de detecção para procurar os túneis criados pela Centopéia Anciana. Ele não conseguiu achar nada. Ainda não tinha tempo para isso. Então ele precisava de pelo menos mais 3 dias para conseguir. Mesmo assim, ele não ia dormir até ter uma resposta sobre tudo isso. Bem, a Tatsumaki já não tinha tanta paciência assim. Ela diz que provavelmente fica num lugar abandonado da cidade Z. Então ela podia destruir tudo até achar, né? Não. Mas obviamente, por ser uma situação de refém. Não, na verdade, com qualquer situação. Essa não era uma boa ideia. Mesmo assim, Tatsumaki repete o que já tinha dito. Ai, ai. Vocês ficam planejando coisas e coisas. Parem de perder tempo. Nós aqui somos os mais fortes. E vocês sabem, todo monstro morre de medo de mim. E com certeza ela é extremamente poderosa. Mas essa situação era um pouquinho perigosa. Então representando a associação de heróis é pedido para que eles não subestimem os inimigos dessa vez. Eles realmente são tão poderosos quanto os heróis. E a Tatsumaki diz que quem está cansada de ver alguém superestimando os inimigos ali é ela. Foi por isso que foram todos chamados ali para discutir uma estratégia que nem mesmo era necessária. É então que os heróis de Rank S recebem uma informação que antes era desconhecida. Drive Knight foi sozinho investigar a associação de monstros. Por conta própria, sem avisar nada. Ele que nunca foi derrotado em uma batalha antes estava confiante demais do seu poder. E aparentemente, tudo que eles podiam tomar como informação é que provavelmente a sua derrota foi iminente. Sim, aquele grupo era mais perigoso do que parecia. Então mais heróis precisavam ser recrutados para essa missão. Outros Rank S e Classe A também. E então, enquanto todos os heróis saiam para discutir, o Imperador Criança ficou ali sozinho. Então ele liga o microfone e manda uma mensagem. Cavaleiro de Metal, eu sei que você está aí. Só está fingindo que está desaparecido, não é? Drive Knight então responde que sim e os dois começam a conversar. Drive Knight faz uma revelação que eu cante. O que eu posso lhe dizer é exatamente o que eu vou fazer. Deixar esse único refém, esse garotinho, morrer. Se eu disser a localização deles, todos vocês serão mortos. Eu simplesmente escolhi o caminho mais razoável. Esse é o meu senso de justiça. Drive Knight estava completamente amedrontado. Um dos seus robôs mais poderosos foi completamente destruído. Mas que tipo de monstro teria poder para fazer isso? O rei dos monstros, Orochi. Eu não sei exatamente os métodos dele, embora eu suspeite que ele controle tentáculos na forma de chifres. Tudo isso foi com uma mão, eles perfuraram e destruíram minha armadura com um único golpe. A associação de monstros realmente era muito mais poderosa do que parecia. Nesse instante então a gente muda de cenário, a gente vê a Fubuki caminhando devagar. Ela diz que o seu grupo havia sido completamente derrotado como a gente viu no episódio. Mas a Tatsumaki tinha um pouquinho de culpa nisso. Mesmo assim isso era uma grande emergência, então ela precisava encontrar com um grupo de elite. A maior divisão do grupo Fubuki para traçar um novo plano. E adivinha onde que ela vai? Do nada ela toca a campainha da casa do Saitama e adivinha quem abre a porta? O Bombi. Ela olha para ela e pergunta, quem é você? Ahn, é amiga do Saitama? Ele mesmo sem reconhecer deixa entrar e diz para o Saitama que ele tinha uma visita. Fubuki então entra na casa e fica completamente assustado, afinal tem vários heróis de elite ali de boa como se nada tivesse acontecido. Saitama e King estavam jogando um videogame, Bombi estava ali andando pela casa e Bangi estava deitadão no chão. Enquanto isso o Genos estava meio que se arrumando, já que novamente ele foi completamente destruído. Fubuki então fica por algum tempo completamente distraída, senão ela nunca viu tanta gente poderosa se reunida. Mas então ela começa a gritar, a gente tem uma emergência, o grupo Fubuki foi completamente aniquilado, a organização de monstros é muito perigosa. Então ela diz que não é hora para ficar jogando, eles tinham que fazer alguma coisa. E o Saitama diz, relaxa, eu acabei de voltar, então eu estou dando uma pausa aqui. Genos então revela que como o Saitama disse, eles acabaram de enfrentar um inimigo bem forte. Então não foi apenas o grupo Fubuki que se envolveu nesses problemas. Ela fica um pouco assustada e perguntando que tipo de contato o Saitama tem, afinal o King ela já sabia que estava sempre ali, mas o Bangi também. Mesmo assim o foco dela naquele momento era a associação de monstros. Ela pergunta a Saitama se o inimigo que enfrentou era bem forte, afinal deve ser. A associação de monstros não permite gente fraca. Ela diz que conhece o Saitama, sabe que ele é calmo, mas mesmo assim ele deve estar com muito medo nesse momento. Então o Saitama diz, ah, para mim foi normal, acontece isso o tempo todo. Eu vou lá e dou um soco. Fubuki então senta ali e diz que eles precisam agora se reunir e traçar uma nova estratégia. Então eles começam realmente a falar sobre os monstros. King então revela a Saitama que realmente o caçador de heróis que eles estavam procurando passou por ali e que eles aparentemente perderam ele de vista. Além disso, Saitama diz que soube que ele caçou muitos heróis ali pela região. Nesse instante o herói se levanta e diz, isso é imperdoável. Ele nem mesmo tentou me caçar. Será que é pelo meu nome ser careca de capa ou algo assim? Nesse momento Saitama coloca sua luva, ele se levanta e deixa todo mundo ali chocado. Ele veste seu uniforme de herói e diz, eu vou lá fora, acabar agora mesmo com a cara desse tal garou. E depois disso eu vou comprar alguma coisa para a gente comer, fechou? Nesse momento a grande caça vai começar. A associação de heróis vai atrás da associação de monstros e o Saitama vai caçar o garou. Nesse momento então a gente vai para um outro cenário. A gente viu que o Fenix Man havia retirado o garou da batalha contra o Bang Bomb Genos. Ele pegou o anti-herói e saiu voando com ele por todos os céus, mas para onde ele havia o levado? Nesse momento o garou que estava completamente desmaiado começa a acordar em uma cela com seus ferimentos todos enfaixados. O garou após aquela batalha teve algumas mudanças fisiológicas, mas isso não era o importante agora. Quando ele começa a se levantar a gente percebe que ele estava preso em uma cela. Nesse momento ele se pergunta onde estava e também reclama que estava tudo muito dolorido ainda. Ali naquele lugar garou encontra no chão uma carta e começa a ler, Bem-vinda a associação de monstros. Se está lendo isso significa que você sobreviveu, que bom. Perceba, nós salvamos a sua vida, então compense essa nossa gentileza esperando pacientemente nesse quarto, não bagunce nada. Mesmo se sair você vai ser apenas um alvo para os heróis, então você precisa ficar aí e descansar um pouco. Ah, e outra coisa, suas roupas foram limpinhas e conservadas, então fique à vontade para se trocar, tudo bem? Nesse instante então o garou amassa aquele papel, coloca suas roupas e dá um chutão na porta, ele quebra tudo e diz que vai sair dali. O seu corpo ainda estava pesado, mas ele está com sede, então ele vai sair dali para beber e comer alguma coisa. Se tiver algum problema ele resolve, no momento tudo que ele queria era compensar a perda do seu sangue. Nesse instante então ele começa a andar bem fraco, ainda cambaleando por todo aquele lugar estranho. Ele estava no QG da associação de monstros e então andando por aquelas cavernas ele começa a escutar um barulho bem esquisito. Garou então começa a observar, vários heróis estavam ali, mas eles não estavam lutando ou algo assim, e sim pedindo por ajuda. Eles gritavam pedindo para que poupassem suas vidas, eles cometeram um erro e nunca mais tentariam enfrentar a associação de monstros de novo. Não só isso como aquele grupo diz para que Gyoro Gyoro faça o que quisesse com os Cefens, eles não iriam fazer nada, eles são apenas mercenários. Então sim, eles fariam qualquer coisa para sair dali com vida, inclusive dar todo o dinheiro que haviam recebido. Garou então começa a observar e pensar, esses caras aí, eles não são heróis profissionais, será algum tipo de esquadrão de mercenários? Cara, que pessoal louco. Nesse instante então Gyoro Gyoro se aproxima ainda mais enquanto começa a dizer, independente do que vocês digam, vocês mataram dois dos nossos soldados, então agora eu não posso deixar isso passar assim impune. O monstro Gyoro Gyoro então começa a sorrir enquanto diz, Parece que a nossa jogada publicitária realmente deu certo. Depois disso ainda agradece dizendo muito obrigado por terem trazido um recruta tão poderoso aqui, tão promissor para a nossa associação de monstros, eu estou muito satisfeito. Nesse instante Garou que estava apenas observando começa a escutar alguém dizendo, Ei Garou, pode se esconder por mais um tempo aí, tudo bem? E é então que ele percebe que aquela voz saiu diretamente de dentro da sua cabeça, foi um poder de telepatia. Nesse instante então Gyoro Gyoro ordena que seus monstros ataquem aqueles heróis e então a batalha épica começa a rolar ali. Obviamente o esquadrão de exterminadores foi facilmente exterminado por eles, mas aí então um dos monstros começa a sorrir enquanto diz, Eu sinto o cheiro de um outro humano aqui. Nesse momento então Garou começa a caminhar metidão no meio de todos os monstros ali, numa boa. Ele começa a se aproximar devagar enquanto encara eles um a um como se não fossem nada. Nesse instante Gyoro Gyoro começa a dizer, Olá Garou, você acordou bem rápido não é? E todos os monstros ficam ali chocados. Aquele realmente era o caçador de heróis, ele era bem famoso na verdade. Eles o convidam para ganhar muito poder e a se juntar como membro executivo diretamente entre os mais poderosos e entre os poderosos. Mas no entanto o chefe Orochi tem mais uma condição. Ela diz que não tem certeza se o Garou realmente pode ser considerado um monstro misterioso. Então ele realmente tem que provar isso a ele. Um dia Garou teria que trazer a cabeça de um herói até eles. Sim, Garou nunca matou um herói. Ele realmente já venceu vários para provar o seu poder, mas ele nunca chegou a matar ninguém. Agora a associação de monstros faz esse pedido para ele. E aí, qual será a resposta do anti-herói que pode agora se tornar um verdadeiro vilão? Isso a gente vai saber no próximo episódio da nossa série. Eu espero muito que vocês tenham curtido de hoje, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido o vídeo. Eu vejo todo mundo no próximo. Até lá, um grande abraço e tchau!